E saindo de Belém, vindo para Recife, estudou em Olinda. Exatamente. Foi astronomia? É, fiz um ensino médio, o nosso diretor era entusiasta de astronomia, né? E nos motivou em criar um clube de astronomia com o apoio do professor Barata, que era da Universidade Federal de Pernambuco, do setor de astrofísica. Então nós tivemos um apoio bem fantástico. Foi em uma das noites de observação astronômica que a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro avistamento de um fenômeno aéreo anômalo. Em Olinda? Em Olinda. Curioso, né? Isso foi em escola particular? Particular, sim. Na quadra de handball, né? Que nós estávamos montando lá naquela ocasião a cúpula, né? Nós já tínhamos já o telescópio, né? E estávamos recebendo aulas práticas de como fazer a observação astronômica, como localizar os planetas, as nebulosas, e por aí vai, né? E foi numa dessas aulas que eu perguntei ao professor. Professor, existe a possibilidade de seres de outras ou outros planetas estarem nos visitando? Porque quando eu cheguei em Recife, eu vi na TV Globo uma reportagem sobre um objeto que havia pousado, um objeto extraterrestre, pousado no estado da Bahia. E aqui ele me chamou a atenção, né? Aí ele falou pra mim, não, Alexandre, ele não tem condições. Por quê? Primeiro, no nosso sistema solar, só tem três planetas na zona habitável. Esses são Vênus, Marte e a Terra. E um que tem a condição de abrigar vida biológica é a Terra. Os outros não têm atmosfera pra abrigar a vida como conhecemos. Aí eu puxei um pouco mais, né? Distinguei eles. E aí, vai que de repente eles vêm de um outro sistema solar fora do nosso. Ele disse, impossível. Perguntei, mas por que, professor? Ele me respondeu, veja bem. A estrela mais próxima está na constelação de Alpha Centaurium, tá? Que leva cerca de quatro anos-luz. O que é isso? O que significa isso? Você viajar a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, tá? Por quatro anos. Não tem combustível, não tem alimentação, não tem oxigênio. Que perdure esse tempo todo e nessa velocidade. Mesmo porque é impossível chegar a alcançar a velocidade da luz. Segundo Einstein, né? Bom, aí eu digo pra ele, pai, vai que eles vêm, assim, tipo, várias famílias, numa velocidade inferior à velocidade da luz, e as gerações vão se multiplicando, né? Os netos, bisnetos, tataranetos, e chega ao nosso sistema solar. Ele disse, não, isso não tem condições não de acontecer. Foi quando, de repente, eu olhei pra cima, nós apontávamos o telescópio no sentido leste. Na praia, pra cá, né? Então, no que o planetário gira, as estrelas sobem, né? Sim. E, enfim, aí, algo me chamou a atenção em cima da gente, né? Eu olhei lá e tirava um objeto em zigue-zague, né? Bem acima, contrastando com o fundo dos céus, né? Estava bem evidente, realmente, né? Eu bati no ombro dele e perguntei, professor, agora me explique o que é aquele ali em cima. Ele olhou, olhou, olhou. Éramos quatro. Eu, mais outros dois colegas, né? Que estavam lá, por sinal, os outros dois estavam desmontando o telescópio. Eu estava afastado, conversando com o professor. E, logo, chamei ele pra vir pra perto da gente, né? Olha, os dois, né? Vem cá, o que é aquilo lá em cima, né? Os outros olharam, nós quatro, vimos a mesma coisa, né? E ficou sem explicação. Não era assim. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.